Música Vamos lá, sem perk, quer dizer, com perk eu vou usar safe the best sem addon nenhum, sem oferenda nenhuma Com trapper sem poder usar addon, vamos ver se a gente consegue ganhar Valendo 500 reais, só bora, mano Ghost Tower Não é um mapa ruim É um dos mapas mais equilibrados do jogo Não é melhor pra survival É um pouco melhor pra survival Mas não é nada tão forte igual era o último Já vi uma Nia lá correndo Ai meu Jesus, vamos lá Melhor live ever, muito obrigado, mano Muito obrigado Marco, valeu pelo 200 bit, muito obrigado, meu mano Tamo junto, cara Você confia, velho Aí, nice Consigo a check já no início da partida? Não Consigo um hit então, pode ser Ai Jesus, ele devia ter deixado eu colocar corrupt, velho Não, safe the best, achei logo a obsessão Nossa senhora, será que pega? Ah, eu vou dead hard, droga Tentar beitá-la aqui Já foi um gem, meu Jesus Que isso, mano Ai, velho Não pegou, mano Começamos mal, hein Começamos muito mal Ok Não pulou Não pulou Não pulou, velho Começamos muito, muito mal mesmo Tomamos um gerador rapidíssimo Não conseguimos pegar ela no loop, hein Então a gente vaza Dá pra recuperar, vamos Ali tinha que só ter quebrado a parit Porém eu queria uma play mais arriscada Porque se eu consigo pegar ela ali o mais rápido possível Seria Perfect Beleza, beitado Ok Ah, meu Jesus Já vi um cara ali Beleza Fiz que eu não vi Cadê o cara? Lá vai pra cá Ele veio aqui e sumiu Tá Vou correr pra lá agora no gem Talvez eu queira garantir o estrogol dele Não sei, mano Não sei se é uma boa querer garantir o estrogol agora A linha tá pra lá Eu vi que tinha um cara aqui Eu queria achar esse cara Vou fingir que eu vou botar uma trap aqui Pronto, botei a trap A linha aqui no gem Ela vai querer sair Vamos ver se eu garantei o estrogol dele Perfeito, mano Aqui, é uma mina ali, sabia Só queria achar alguém por aqui mesmo, tá ligado? Achar alguém por aqui, suave Alguém vai querer Pera, a mina veio pra pallet Só quero pegar o estrogol dele Se pegar o estrogol dele eu tô bem Tem que tratar mais, velho Então eu peguei o estrogol dele, ok Vaza agora Ela foi pra cá Os caras jogam bem aqui também Não peguei, ok Ok, salvaram ele Talvez eu tunel ele agora Ou não Não sei, porque se ele tiver DS não adianta Ok, derrubei ele Derrubei ele Vamos ver se ele vai ter Não é de não DS Tô nervoso Não tenha DS, por favor, velho Não tem, nice Uma kill já É assim, mano É assim É assim que joga em campeonato Por exemplo Se os caras jogam bem E você não fizer isso Acabou Ok, conseguimos uma kill Vamos lá Se um cara quitar Conta como kill Dois aqui, ok Fiquei que botei uma trap aqui Vamos lá Me maquia um gen Quase dois Eu não vou ficar nessa linha Eu vou voltar no gen Porque a outra linha vai tá pra cá A Kalaninha sabe lupar bem Então não vale a pena ficar nela Tá ligado? Meu Jesus Cristo Ela tá ali, ok Vou olhar os outros geradores agora, mano Não posso ficar ali pra sempre Senão eles vão fazer outros geradores Ver se tem alguém aqui Não tem As duas vão voltar pra aquele gen lá Provavelmente Só tava esperando eu sair de perto Uma voltou Ah, tava as duas aqui Nossa Uh, vamos lá, véi Só tô pegando salvação bom, mano Com salvação bom Fica muito complicado, véi Sem trap ainda Vou ter que abrir mão Daquele gerador E ficar em uma chase com alguém É o jeito, véi Ela sabe lupar muito bem Sem a trap Complica demais, mano Hum Dei molinho Acabou na minha cara Porém aqui eu consigo hit nela Vamos lá Não sei se vale a pena Ficar numa jungle gym com ela Ok, cortei pro lado Fiz ela aí pro lado Que eu queria que ela fosse mesmo Ok, consegui um bait nela Do dead hard não conseguiu Bora Ainda tem o problema da hatch, né Se o cara achar hatch, acabou Mas é só deixar no relug Vamos lá Vamos morlar Vamos morlar Tem um cara aqui em cima Vou subir aqui Ela tá fazendo perfeito Vambora Tem balance Tem balance Infelizmente tem Se ela não tivesse GG Morreu Ok O último cara tá ali Ok Meu Jesus Cristo Calma que ainda não acabou Calma que ainda não acabou O cara pode pular do gancho A mina pode ter um breakable Ainda não acabou Eu não vou contar vitória ainda Não pula do gancho Por favor Só não pula do gancho É só isso que eu te peço Jogo É só isso que eu te peço Jogo Ele se matou Não pula do gancho Nia Por favor Eu conto com 4% de chance De eles pularem 4% de chance Mano Não é possível Agora vamos esperar Ela não pulou Ela não pulou Agora espera um minuto 60 59 58 57 56 51 49 Foda-se Pulei um segundo 48 47 46 39 Eu pulei mais um número Foda 35 34 33 Não é possível Que não passou um minuto Ai GG Conseguimos Meu Jesus amado Alguém me acuda Nossa senhora Eu tô passando mal Irmão Minha circulação sanguínea Tá afetada Tá afetada pelo município Capital de Amapá Referente ao Amazonas Multiplicado com o Brasil Versus a Alemanha Nos 7x1 que ocorreram em 2014 Ah Nossa senhora Mano Você tá doido Caralho Que tenso Vou explicar pra eles agora o porquê do tanto tryhard Tava valendo 500 reais É nóis E o save the best foi completamente inútil Não Não foi inútil porque eu não pegaria a Nia se eu não tivesse o save the best lá Então ele me ajudou no final Na partida inteira não Mas no final ele me ajudou Nossa senhora Você é cadeirante? Não Você tá doido Quem viu ao vivo viu Pois é Tardão horário que eu nem faço live Nem tô online nessa hora Poucas pessoas conseguindo Apreciar esse ao vivo Joga muito Valeu mano Caralho Ai Rafinha Frazola Sub-oeste decidido em baio tamo junto limbo Eu dei com a mãozinha no móvel Ai Rafinha Frazola Nossa senhora Cadê os 500? Não sei Tá aí 518 ainda Desafio concluído E o prêmio está aí Hoje foi o seu dia Ô louco Muito obrigado mesmo De coração Valeu pela oportunidade aí Muito obrigado pelo seu apoio De coração mano Cê tá doido Que que foi isso O Rafinha deu 100 reais Muito obrigado viu meu lindo Valeu de coração mano 618 reais Foi o desafio dos 618 reais Vou botar lá Desafio dos 618 reais Que o Rafinha ainda mandou a braba aí Caralho Que live foi essa meus amigos Que live foi essa meus amigos E aí Tchau.